Então, pessoal, vamos falar aqui desse filme que é do Jonathan Glaser também, que agora tá super em alta, já que ele fez aí o Zona de Interesse, que ganhou um Oscar, né? E aqui a gente tem um filme que é bem bizarro, mas a maioria das pessoas acabou assistindo porque viralizou que a Scarlett Johansson ia ficar nua ali no filme. Então, de fato ela fica, mas o que eu achei legal é que ela fica nua, mas não de uma maneira sexual. Em nenhum momento parece algo sexual, embora o filme todo passe em volta disso. Porque ali a gente tem, sob a pele, uma mulher que parece não ter nem um pouco de empatia, remorso. A primeira vista a gente pensa que ela é uma psicopata e tem pouquíssimos diálogos esse filme. É um filme bem arrastado, porém a trilha sonora é muito boa. Mas até o final do filme tu fica tentando imaginar o que é que tá acontecendo, porque tá complicado, assim, a pessoa não consegue entender o que que tá acontecendo. E no final do filme a gente tem um, ah, então é isso. E aí as peças vão se encaixando. Eu pensando agora, eu achei o filme mais legal do que quando eu assisti. Quando eu assisti, eu achei bom, achei legal, mas é aquela coisa, assim, né? Mas assistam se vocês gostaram do Zona de Interesse. Tem algumas semelhanças na maneira que ele dirige o filme, mas, enfim, é um filme interessante.